Antes do intervalo, o Balanjeral noticiou o caso Annalice, daqui de Governador Valadares, né? Agora a notícia é o caso Lukele. É outra pessoa em outra cidade. Esse caso é de Aymores. Aí, ó. É outra ocorrência de violência contra a mulher na região leste. Um homem apontado como suspeito do crime foi preso e ainda um adolescente de 17 anos foi detido suspeito de cometer o ato infracional análogo. Investigações vão apontar com a participação do jovem no crime, né? Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão na casa dos investigados e foram apreendidos tudo. O que aparece aí, ó? 151 buchas de maconha, 7 tabletes deste mesmo entorpecente do mal, 228 pedras de crack, quase 10 porções de pasta base de cocaína, armas de fogo, outros objetos e três veículos foram então recolhidos. A polícia agora investiga qual a relação dessas apreensões com a morte da vítima. O delegado da Polícia Civil, Alfredo Serrano, ele vai contar detalhes sobre essa ação. Põe o delegado Alfredo Serrano pra falar aí pra gente, Jairão. Ontem foi desencadeada uma operação policial coordenada pela Delegacia de Polícia aqui de Ipanema, com a participação de policiais militares de Pocrane, Itaparuba e de Aimorés. Essa operação policial, ela foi realizada na zona rural de Aimorés, mas especificamente nos distritos de São Sebastião da Vala e Penha do Capim. Foram cumpridos três mandatos de busca e apreensão e dois mandatos de prisão temporária contra os principais suspeitos de terem executado a vítima Lukele Dias de Paula na noite da última quinta-feira, 22 de setembro, na zona rural de Pocrane, às margens da BR-474. Durante o cumprimento das buscas, foram localizadas uma grande quantidade de drogas, uma das armas de fogo utilizadas no crime, bem como foi possível cumprir os mandatos de prisão temporária expedidos contra os dois suspeitos, os dois principais suspeitos de execução do crime. É, então é outro caso, né? Nós fomos com o caso aqui do Bernardo Valadares e esse agora, então, lá da região de Pocrane, né? Apoio 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 Obrigado.